Olá, todo mundo! Como está? Como está todo mundo? Tudo bem. Hoje é frio, 1º de março. É uma férias hoje, certo? E o weather está caldo. É um pouco caldo, certo? Hoje nós vamos corrigir as atividades, página 49 e 55, para que estejam todos bem. E vamos lá. O uso de must and have to. Então, no primeiro exercício, já indo direto ao ponto, a gente tinha que reescrever essas regras aqui, esses mandamentos, digamos assim, usando have to e must. Tem aquela coisa do have to ser aquela coisa que tem consequências reais e tal, que é a primeira regra aqui. onde? De todas as regras. Um, B. B, uh, you must be happy. You must be happy. You must be happy. And respect each other. Por não se tratarem de leis oficiais, eu usei quase que exclusivamente que você precisa, mas não tem problema em usar o que você tem, certo? É ok se você vai dizer que você tem que sempre listen e cuidar de outros, é mais emphático, não é? Não tem problema. Para o D, a letter D, eu usei o que você tem que fazer o que você tem. Você tem que sempre fazer o que você tem. Você tem que sempre dar o seu melhor, lembrando que eu vou ser o melhor, um dia pode ser menos que no outro, ninguém tem que ser 100% full of energy every day. The important thing is to do your best, letter E. I use must again. You must be friends with everybody. You must be friends with everybody according to the rules here, ok? Eu percebi que tinha bem mais, né? Eles colocaram só a letra E, talvez não fosse fazer de todos, mas pode continuar a fazer. Eu acho que isso eu usei, eu tenho que, 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 você tem que se comportar responsivamente e você tem que jogar fairly e ter que jogar fairly. and have fun. You have to play fairly and have fun. You must or you have to behave responsibly. Behave. Comportar. Ter o comportamento responsável. Ok? This is it for exercise number one. Number two completes the sentences with the correct form of must or have to and the verb in parentheses. Right? I am so late, I have to go now. I have to go now. I must go também. Eu coloquei mais no sentido de que se eu estou atrasado, tem mais aquela urgência de que eu tenho que ir agora. I am so late, I have to go now. I must go now. No caso da letter B, tem que dizer have to. If you're driving, you have to have. If you're driving, you have to have your driver's license. Isso é uma regra. Isso é uma lei. Você pode ir preso, sim. You don't have a license. Right? Nos estates, você tira a carteira aos 16 anos. Dad is very ill. We must take him to the hospital. Right? We must take him to the hospital. We must take him to the hospital. We must take him to the hospital. They must be polite at work. Pelo menos deveriam ser, né? Aspices, né? Não é uma coisa que narra, senão ser vai ter punição. But... Help me. You must be polite. Please. Letter E. We have to wear. Usar uniform. Quando a gente fala em usar, no sentido de roupa. Usar uma cálcula. Vestir no cálcula. The verb is wear. We have to wear a uniform. In our school. It's a rule. And there are consequences if you don't. Okay? F. Ah. There's a converse tomorrow. So... I must sleep early. There's a converse tomorrow. It's there. And... Do we have to? Do we have to write in pencil? Do we have to write in pencil? Do we have to write in pencil? OK? Instructions. Right? I'm going to erase really quick. Pause the video, Sorry. And... And... This is mandatory, which means, obligatório. We have to vote. We have to attend 18 in Brazil. Okay? Você pode usar I must vote quando você está falando de fazer 16 anos, quando você está falando de 16 anos, porque aí é optional. Mas quando você está falando de 16 anos, você tem que. Ok? Muito bom. Vamos fazer a página 49. Vamos continuar para a próxima página. A página 50 do meu livro. Oh, there is a text about Disneyland. Você pode fazer todas aquelas regrinhas de scan, scanning, para conseguir ler o texto. E aqui tem as recomendações, algumas proibições também, para essa questão de segurança lá na Disneyland. Quando você está visitando Disneyland. Ok? Então, o que temos que fazer é transformar esses com must, mustn't, have to, don't have to. Mas nesse caso dessa vez eles dão a palavra para a gente. Então, às vezes a gente vai ter que adaptar a frase aqui, a estrutura dela, para encaixar na estrutura negativa ou afirmativa conforme o texto pede. Mas no caso dessa coisa, você deve習ar. Você deve usar necessárias coisas de fantasias para a igreja, mas você não deve usar a custom quando você está com mais 14 anos, ok? You mustn't wear a custom if you are under 14. Pessoas com menos de 14 não podem ir fantasiadas. Let us see using must. You must respect the lines. Não vale chegar e falar must not, porque ele está usando must, ok? Tem que ser só a forma afirmativa mesmo. You must respect the lines. It doesn't matter if you know someone already in the lines. Don't even dream of cutting in. Cutting in significa furar fila mesmo. It doesn't matter if you know someone already in the lines. Don't even dream of cutting in. Ok? Não furar fila. You must respect the lines. Mas é um jeito de colocar aqui uma afirmativa. Você deve respeitar as filas. Moving on. D. Mustn't. Prohibição. Right? So you must not use selfie sticks. Right? Follow selfie. Nope. So you must not use selfie sticks. And this is what you notice for safety reasons. Selfie sticks are prohibited. Right? So you cannot use, you must not use selfie sticks in Disneyland. And letter E. Have to. Have to. Após outras vestimentas. You have to wear accordingly to the weather. Right? You have to wear accordingly to the weather. A parte que eles falam. Sobre vestir. Porque se você vestir muita coisa, muito casaco, você passa a ser suspeito. Impacto com tanta gente, com tantas visitas diárias. A segurança vai bem inscrita. Imagina. F. Mustn't. You. Mustn't. Wear. Masks. Right? You mustn't wear masks. So, fechir máscaras. Nope. Unless, of course, according to the text, se for recomendação de ad, Não tem problema, claro. Mas, evitar o uso de máscaras. Letter G. Mustn't again. You mustn't. Esse é meio óbvio pra gente. Mustn't carry any kind of guns. Pra gente é óbvio que você não pode portar arma. Mas lá, vocês sabem como funciona, né? É uma coisa mais relaxada lá, que ele fala da poça de água. Então, é bom lembrar. You mustn't carry any kind of guns. Não é pra entrar armado no par. Have to. For letter H. You have to use containers. Essa é tricky, né? Seria muito mais fácil se fosse Mustn't. Usar vasilhas, usar copos, que não sejam feitos de vida. Segurança. Letter I. You must be accompanied. You must be accompanied. You must be accompanied by someone over 14. Letter J. You must take care of our animals. So, no balloons. Esse também foi um pouco mais difícil. You must take care of our animals. So, no balloons. So, no balloons. Um anel. So, no balloons allowed. Balloons allowed. O jeito aqui foi que eles precisam cuidar dos animais, então os balões não são autorizados. Então, balões e canudos não entram. L. Que não tá aparecendo aqui. Let me erase. Pause the video if you need to. and Eh? Actually we have K. First. You have to leave your bed at home. No pode levar um animal. So, you have to leave your bed at home. And the last one is You must behave yourself. Essa é uma expressão, behave yourself, você pode falar, you must have a good behavior, you must behave well, but behave yourself é uma forma mais natural, mais cognizante de ouvir essa expressão, behave yourself, se comporte, you must behave yourself, ok? That's exercise number 3, moving on to number 4, we have to complete the sentences with mustn't, and not have to, does a verb, and it is not known, verb dessa vez, alright? Something a pouquinho harder, but it's easy to do. Mark doesn't have to wash the dishes, his father will do it tomorrow. Mas não tem essa responsabilidade, porque alguém vai fazer depois, no caso vai ter. B, you drive so fast, so you mustn't drive so fast, você não deve dirigir tão rápido, alright? The speed limit is 60 km an hour. Students mustn't speak Portuguese, mustn't speak Portuguese, this is an English class, right? So a recommendation for students not to speak in Portuguese during the class, it's hard, right? But it's a recommendation, students mustn't speak Portuguese, this is an English class. Martha and John, early tomorrow, it's a holiday. Aqui tá sem o espaço, no meu livro também tá sem, right? Mas, don't need to get up. Martha and John don't need to get up early. Get up early, levantar cedo. Tomorrow, it's a holiday. Martha and John don't need to get up early tomorrow. It's a holiday. Letter E, you don't need to set. You don't need to set your cell phone. Set é preparado, set the alarm. Power alarm clock is very good. Então, você não precisa... Don't need to, na verdade, you don't have to, right? I think I have, sorry. You don't have to set your phone. All alarm clock is very good. Letter F, you mustn't... Pray the sum. You mustn't give food to the animals. It's prohibited. And letter G, the last one. You don't have to have to read. We don't have to read books in paper anymore. We can use a tablet or an e-book reader. Nós não temos que ler livros no papel. Não temos mais que ler livros no papel. Podemos usar um tablet em e-book reader. Eu concordo em partes. Eu acho que papéis de papel são substituíveis. Quem gosta de ler, acho que concordo um pouco. Porém, um e-book reader é um negócio realmente fantástico. No tablet, eu não gosto de ter um tablet. Mas no e-book que é feito para isso, recomendo. Para quem gosta de leitura, é um investimento bacana lá. Inclusive, se você estiver lendo textos em inglês no e-book reader, você pode marcar as palavras e achar um significado lá na hora. Não tem como fazer anotação. Tudo bem. É muito interessante. Ok? So, just repeating. Letter B, you mustn't drive so fast. The speed limit is 60 km an hour. Letter C, students mustn't speak Portuguese. This is an English class. D, Marta and John don't need to get up. Don't have to, right? Sorry about this. Marta and John don't have to wake up or get up early tomorrow. It's a holiday. You don't have to set your cell phone. Our life was very good. You mustn't give food to the animals. It's prohibited. And we don't have to read books in paper anymore. We can use a tablet or an e-book reader. Alright? So, that's the exercise. These are the answers for page 51. Letter number five here. And in this one, I have to complete this text with must and must have to, not have to. And, lembrando que o not have to pode sofrer variações para doesn't have to, or don't have to, or didn't have to. Not sofrer indicar negative. E esse tem um texto bem interessante sobre a relação com as host families. Right? Quando você decide fazer um intercâmbio. E é muito comum essa opção de ficar na casa de família. Então, esse texto é muito legal. Porque a gente fala sobre essas coisas. Essas obrigações, tudo que tem, gerentes, etc. So, the first one here. We're going to complete with must. Not must, but must. Let me tell you about my experience and some of the things you must take into consideration to make the most out of this experience. Então, são algumas coisas que você deve levar em consideração. Must take into consideration. Have to poderia ser usado também. Mas eu acho que o must dá um tom mais ameno. Então, assim, de que você tem que fazer, mas não é aquela coisa que, oh, se você não quiser se vai se deportar. Right? So, you must take into consideration. Moving on. Page 52. In this case, you have to, senão você vai ser deportado. So, you have to get the right visa. Você tem que ter o visto certo. Visa é um visto, tá? Aquela permissão. Não é o passaporte. É a permissão mesmo. Carinho para entrar no país. So, you have to get the right visa. And make sure all documents are in order. Todos os documentos tem que estar em ordem. So, you don't have to mesmo. You mustn't leave things until the last minute if you don't want to get in panic mode and stress your parents out. Once you want there, uma vez que vocês chegam lá, you mustn't let the culture differences become a problem. É mais um conselho mesmo, né? Você não deve deixar que as culturas, as culturas, as diferenças culturais se tornem um problema. On the contrary, ao contrário, embrace, abraça essas diferenças. Right? Embrace them and approach them as an amazing learning opportunity. Mas, aqui embaixo, you don't have to change yourself. You don't have to change yourself. And, falando dessas diferenças culturais, você não precisa mudar quem você é. You don't have to change yourself. Apenas esteja aberto para testar novas coisas, novas comidas, novas perspectivas. And learn to become more accepting of this diverse world. Aquela coisa de abraçar mesmo a cultura do lugar que você está. Em vez de se fechar na zona de conforto. Not easy, but advisable. You must come with an open mind. You must come with an open mind. You must come with an open mind. Try to spend as much time with an open mind as you can enjoy. And enjoy the simple things together. Like watching movies on TV. Right? Helping to prepare a meal or play a game with the children and family. Interagir mesmo com a família. You don't have to participate in everything. You don't have to participate in everything, but you also mustn't be anti-social and spend too much time ignoring them. Remember, you're not a question. They don't have to hand you everything. That's not what they've been paid for. Então, quando você está na casa de uma família, você não é bem um convidado. Você é um convidado, claro, você está passando tempo lá, mas você não pode esperar que eles façam tudo por você. Você tem que ser participação ativa também, porque durante um período, três meses, seis meses, é parte daquela família. Não significa que você vai trabalhar para eles. Às vezes vai, se você estiver fazendo au pair, por exemplo, cuidado das crianças. Mas talvez você não vai deixar eles fazerem tudo. É muito bom para pegar responsabilidade nesse caso. Lavar a própria louça, essas coisas que a gente já faz. Você tem que ajudar. Você tem que ajudar. Chores são as atividades de casa. Lavar a louça, passar um pano, varrer uma casa. Vai ser o empregado na casa, mas você pode ajudar. Como todos os outros. Isso vai de família para a família também. Depende da família que você está. Então, sua família é responsável por você. Eu moro em Lisboa. Então, você tem que lhes contar. Para onde você vai. O que você está fazendo. O que você está fazendo. Você não precisa se preocupar com eles por nenhuma razão. Deixar eles preocupados. Os colegas da escola onde eu estou fazendo um curso aqui no Canadá. Vão sair. Eu vou com eles. Avise a família com quem você está buscando. Você não precisa sofrer sozinho. Você não precisa sofrer sozinho. O que você pode fazer, então? Just contact the Homestay Coordinator. Entre em contato com os coordenadores do programa, etc. Most problems can be resolved with open and honest communication. You will have to attend school regularly. Concentral e zumindest for special esforço. 放ída no ensino estávamos. Você não precisa coletar. Você não faltará o estrangea. Você não precisa started a aula sem motivo de olmad para te ajudar. Então, algumas regras desses programas de intercâmbio, não é? Não passar a noite na casa de amigos, de novos amigos de lá, sem o consentimento. Então, se você concordou com as regras, não deve quebrá-las. É importante também, com certeza, se você for fazer intercâmbio, eles vão te informar tudo isso, mas observar as regras que alguns países têm, são diferentes, tem países que você não pode, por exemplo, consumir certos produtos em público, com demidas, tem países que você não pode jogar lixo na rua e clima. Então, se você for dar um papel, você pode ser multado. Então, você não tem que participar, não é obrigatório participar do Programa que você não tem que participar em nenhum Programa que você não tem que participar. Você não tem que participar, mas seria interessante participar, caso seja possível. Experiências e inesquecíveis. Isso termina na página 52. E em todo o mundo. As próximas atividades que seguem são sobre as personalidades. O que eles têm em comum entre eles, que é a primeira pergunta. Então sempre tem aqui uma descrição da pessoa. Albright Einstein, Madeleine Albright, Sergey Brin, Superman. E a descrição. O artigo fez isso, sobre isso, e desenvolve a theory of relativity. Ele foi o Nobel Prize, e foi um grande amante. Então as quatro pessoas, elas são a laureate, a refugee, a trader, ou a martyr. Well, this one is easy. They are all refugees. They are, all of them, people who are forced to leave their homelands. Forçados a seguir, suas terras natais. Right? So number two. Refugees. Let's go. Even Superman. He's from another planet, right? My favorite would be here. Moving on. Uh, read the text again, and write the name of each person in his or her respective life journey. Okay? So... Okay. The first test. We have Superman. Kalel. Uh, letter B. Born in Moscow. Right? Uh, Stanford University. Number 14 on Forbes. This is Sergey Brim. Right? Okay, a gente vai repetir o wrong day. Right? Sergey. Oh, we don't need to put simplesmente... Um... Repetir. He... Retoma lá. He was ranked. Uh... Let us see. We have Madeline. We have Madeline. Uh... The first woman to be appointed U.S. Secretary of State. Primeira mulher como secretária de Estado dos Estados Unidos. Okay. I'm going to erase. And the... We have the famous physicist, Mr. Albert Einstein. E aqui a gente retoma. By July, 1933. A new restaurant in York. It's one of those individuals. Responding to action. Governized by Einstein. Or you can use him. Por ele. Por Einstein ou por ele. Retomando o... É o pronome, né? Que retoma o nome. That's it. O próximo... Texto legal também. Sobre aí a influência, a importância do trabalho de alguns refugiados que foram repatriados nos Estados Unidos. Então, é isso que eles têm em comum. Além da grande contribuição, eles eram refugiados, foram refugiados. Inclusive, o Superman. What? It's kind of personal, right? Essa é uma questão mais pessoal. Se você ficou surpreso com algumas dessas informações, qual foi a informação que você achou mais interessante e por quê? Então, isso aí você pode escolher aqui. Quem quiser me mandar escrito também, para eu dar uma olhada. No problem. Mas, por exemplo, eu poderia falar que foi o fato do Einstein ter começado a se preocupar com a formação do nazismo na Alemanha muito antes do que eles realmente acenderem ao poder. Ele não sabia, por exemplo, que ele era o organizador de um comitê de resgate mesmo. de pessoas que sofreram perseguição. Isso aí foi interessante, né? Descobri. Além de descobrir também que a primeira mulher que foi secretária dos Estados Unidos era uma refugiada. Era uma imigrant. Alright? Esses dois falos para mim. Most interesting. Who did what? Finding the excerpts the person who makes the following statements and write only their initials. Então, a gente tinha que ir lá no texto para ver direitinho qual passagem, como que as passagens justificavam qual pessoa que passou por isso aqui, right? Então, a gente começa com Albert Einstein, Mr. A.E. aqui. E quem tinha um trabalho similar aos pais foi a Madeleine Albright. Ok? Madeleine Albright. Então, a gente vem aqui. Madeleine. Madeleine. Ela era a filha, the daughter of a diplomata. Se ele era um diplomata e ela entrou nessa carreira, então ela tinha a mesma, né? E aqui também, do Einstein, né? Embora o mundo tenha observado a ascensão do nazismo com indiferença ou apatia, algumas pessoas estavam alerta, já que era o caso do Einstein. Ok? Vou apagar aqui para a próxima. Page 55. Last page. Who traveled the longest distance Superman, right? Vamos usar SM para Superman. Foi de outro planeta, então ele percorreu maior distância em tese. Sergey Green. Fala lá que ele se tornou um dos milionários da capa da Forbes. O próprio também que conheceu um colega lá em Stanford. Superman foi adotado. Albert Einstein ganhou o Nobel, que foi um dos prêmios mais prestigiados do mundo. The Child of Immigrant's Parents, Madeleine Albright. Os pais dela também eram imigrantes, emigraram. Pode ser o Superman também, porque os pais deles eram de outro planeta. Acho que mais imigrantes que isso é impossível. Então, no final. É o Albert Einstein que criou o grupo de resgate, as pessoas que sofreram com o nazismo. This guy, Sergey, revolucionou o modo como a informação é consumida Fala lá sobre a criação de um gigante na internet Que mudou a forma como as pessoas procuravam coisas na internet Manline Albright Que ela tinha fugido do nazismo, depois ela voltou Depois ela teve que fugir de novo pela formação de um novo partido Que também começou a perseguição Vou botando só o último, que também é Madeline Fez história assim, na primeira pessoa de seu gênero O vão culpar, geralmente, pela falta de direitos que tinham Pela sociedade como era na época Sempre que falam quem foi a primeira pessoa de tal gênero É uma mulher, não é? Essas conquistas que elas tiveram Ainda tem que trabalhar mais duro e duas vezes mais Para conseguir chegar a lugares ocupados mais facilmente Ainda tem que achar essa atividade que eu gosto muito dela Ajuda muito com o vocabulário Para viver em um país para ser permanente em outro É para emigrar Emigrar, sair do seu país para se estabelecer em outro Anti-semitismo Perfecção a judeus Para trazer a criança para maturidade É criar Eu criei esse menino como se fosse meu Eu raised this kid Emigrant At the job down To be beaten, to lose a battle Defeated Está jogando algum joguinho que está lá Defeated Perdeu Sorry F The act of assuming control of something is take over A take over com a game Assume o controle De um país De uma empresa Flat Que é Fugiu Correu Está no passado Ran away Correu Flat To save someone from a dangerous situation That's rescue E no texto Não foi o superman que fez rescue Foi o Einstein Isso foi muito legal Esse texto É o que eu disse É o seguinte Emigrant Anti-semitism Anti-semitism Raids Immigrant Defeated Take over Fled And rescue Ok The last two exercises Choose four Of the new words From the period exercise And write examples With them Mais uma vez Se quiserem escrever e me mandar Fiquem à vontade Vocês têm meu e-mail Eu vou escolher alguns aqui Fazer algumas frases Só de exemplo Ok They have raised two children Eles criaram duas crianças Let it be anti-semitism Anti-semitism Must be punished Tem que ser punido Até hoje ainda existe A gente não deve ter casos Napoleon Was defeated By the Russians Napoleão Napoleão foi derrotado Pelos russos So was Hitler too Let the immigrants Get the job done Que é uma frase Que eu tiro daquele musical Do Hamilton Que eu comentei Com vocês Immigrant Get the job done Imigrantes Tão contra vocês É só algo assim Nesse sentido Tá aí os exemplos Ok Podem escolher as palavras E usarem em outras frases Isso conclui Nossa correção de hoje Ok Para a próxima aula Atividade da semana Seria vocês Seria não É Vocês fazerem a interpretação Do poema Right Aquelas dicas de leitura Servem para poemas também É um gênero diferente É um pouco mais difícil Tô na Toda a poética envolvida O exercício de interpretação Tô na outra página E eu não fiz uma aula Para ajudar na leitura Dessa vez Não Porque eu descobri Que lá na plataforma Bernoulli Tem uma videoaula Desse poema Dedicado a esse poema Então vocês podem procurar lá Ficou muito bacana Tem a leitura conjunta Com as respostas Inclusive Mas se vocês quiserem Dar uma olhada na aula Para fazer a atividade Depois voltar E retomar a aula Para ter as respostas Também fica bacana Mas ela ilustrou Bem Ela explica A leitura Dá o contexto Dá a altura Dá a época É muito bacana mesmo Então eu aconselho vocês A procurarem lá Essa aula na plataforma Se eu não me engano Vocês têm acesso A essas videoaulas Que ficam lá Então é isso Ficamos por aqui Deixa eu ver o vídeo Só para dar um goodbye Goodbye See you next class Vocês desculpem Se tiver algum barulho Muito grande Porque eu moro Eu moro em uma rua Muito movimentada Que passa no carro Moto Caminhão Tudo Como se não houvesse amanhã As pessoas andando Sem máscara Inclusive Então vocês se puderem Fiquem em casa E bons estudos See you next class E bons estudos